Apoio Autoelétrica Bom Jesus Vem para a Drogamisa, sua saúde merece o melhor, Rua 4, Mirassol do Oeste Muito bom dia, vamos trazer um caso agora lá direto do Maranhão, olha como a política é suza né gente No Maranhão é um adversário que colocou veneno para matar gado, mais de 117 cabeças de gado morreram envenenados Só porque o tio, era tio do candidato a prefeito da cidade Veja toda a história, é lamentável que a política nossa chega nesse brejo podre que estamos vivendo O crime possivelmente, motivação política em Carolina do Sul, no Maranhão É investigado após a morte de 117 vacas em uma fazenda do grupo Pibes Que tem como aí o proprietário, o empresário Pedro Irã De acordo com informações, os animais foram encontrados mortos logo após ao dia amanhecer O crime teria ocorrido na parte da noite Segundo informações, um laudo realizado nos animais para envenenamento Até mesmo o Uruguz, que estão morrendo após comer a carne dos animais mortos Pedro Irã é tio do candidato a prefeito de Carolina Jaime Que disputa a prefeitura do município A suspeita é que o crime tenha partido do adversário Para tentar atingir e desestabilizar a campanha do sobrinho de Pedro Irã O caso é investigado e segundo informações Alguns dos suspeitos foram identificados Veja o caso As ações inescrupulosas envolvendo a política chegaram ao limite De forma covarde e desumana Na calada da noite invadiram a fazenda Candeias de propriedade da empresa Pibes No município de Carolina E envenenaram a comida do gado O resultado? 117 vacas mortas Um crime cruel que ultrapassa qualquer limite de decência e humanidade No domingo à tarde, meu pai, que é o vaqueiro lá da fazenda Candeia Foi botar o sal no coxo lá e corrigir o gado lá na fazenda, né? E chegando lá estava tudo normal Botou o sal no coxo e voltou para casa Quando foi na segunda-feira pela manhã Ele foi para tornar a corrigir o gado Chegou lá e já estava Tinha 97 cabeças de gado morto Nesse local Tudo próximo ao coxo Aí a gente correu atrás lutando e ligou para veterinário que veio de Araguaína Veio três veterinários de Araguaína Fez um exame Para lutar, fazer o exame Para saber o que era O que realmente era a causa da morte Aí a princípio estavam dizendo que era sal Que era a uréia, né? Que estava matando gado e tal Só que quando a gente levou os veterinários Já foi comprovado que Pelo que eles viveram Disseram que era veneno, né? Que tinha sido envenenamento do gado Eu estava na fazenda ilha Quando recebi uma ligação O bloco encarregado aqui de Carolina Estava fazendo aqui Me ligando o tanto de gado que tinha morrido Eu pedi uma ajuda para mim vir para cá Eu vim com o paciente da Filadélfia Liguei para o veterinário Viemos e fomos para lá Quando chegamos lá A gente se deparou com esse tanto de gado morto Fomos fazer lá a coleta Tirar sangue Dos que ainda estavam vivos E abri alguns que estavam mortos Para ver, para coletar Para mandar para São Luís Para fazer o exame E no exame que foi feito de sangue Primeiro Foi para a Guaína E acusou Entorpecente, né? Que era o veneno Inclusive o veneno era tão forte Que até os urugos estavam morrendo Quem deles que iam voando e morria E outros morriam perto da carniça Morreu muito urugos Coisa demais lá Coisa de... Não sei nem como é que se pode explicar São tanto de urugos mortos lá que tinha Exames laboratoriais confirmam o envenenamento E os responsáveis já foram identificados As medidas judiciais já estão sendo tomadas E os culpados irão pagar por este ato covarde e criminoso Esse ataque não é apenas contra Jai É contra a vontade do povo de Carolina Que busca a libertação de uma política suja e desesperada Os adversários agem nas sombras De forma covarde Incapazes de aceitar a verdade É brincadeira o que não faz é para ficar no poder, né? E Mirassol só faltou fazer isso aqui também Política velha Essa tem que morrer Essa tem que acabar Porque daqui a um dia Ninguém vai querer votar mais Música 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 Música